Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Tá aí? Então é isso aí, vem aqui gravar esse vídeo rapidinho Convidar vocês pra nos encontrarem lá em Itu amanhã a partir das 8 horas Falou Roberto, obrigado Na Arena Xincariol Rapaziada que nos prestigia aí, todos os sábados, obrigado, obrigado Então, estaremos esperando vocês aí lá na Arena Antiga Antigo cartão do Xincariol, não chama mais Xincariol Tem um cara aí, nem olhou, tio Tá bom, é isso aí Paga pra entrar? Não, não paga, pedestre não paga, carro paga, carro paga, 10 reais Então você pode chegar lá em 10 pessoas dentro do carro, só vai pagar o carro, as 10 pessoas que estão dentro não vão pagar Moto, paga 10 reais Mas é num lugar seguro Ninguém vai mexer na sua motocicleta, ninguém vai roubar, você não corre risco nenhum Então é isso aí, aguardamos vocês lá a partir das 8 horas da manhã, será um prazer Temos projetos novos aí com o Alemão Vamos A partir, acho que no próximo Derrubados, vamos ter um espaço De exposição para motocicletas Então você que tem sua moto lá, que você equipou sua moto Seja onde for Não temos distinção nem preconceito sobre marcas, cores, modelos e anos Então se você tem sua moto, você acha sua moto legal Você vai pagar 15 reais para deixar ela num lugar fechado para exposição É como os carros rebaixados, vamos expor nossos veículos Minha moto com certeza também estará exposta lá junto com a de vocês Beleza? Então vamos lá incentivando esses encontros dominicais Para termos o que fazer, termos para onde levar a nossa molecada Cultivar um negócio bacana, com saúde, respeito E nesses lugares Vamos dar início aí à educação dessa molecada que nos escuta E que adora moto e carro Então temos que aproveitar Esse meio de comunicação que nós temos aí com vocês Cacete, que susto Fiquei olhando para o cachorrinho Então Nós temos que aproveitar aí Esse canal de comunicação que nós temos E que graças a Deus aí somos escutados E nossas ideias são acatadas, né? Porra, então Tem um lugar para todo mundo se reunir Um lugar saudável Longe das drogas Longe de perversão Muito legal Beleza? Então contamos com a presença de vocês aí A partir de amanhã A partir das oito horas Estaremos lá firmes e fortes Beleza? Com todo o prazer para receber vocês aí Vamos fazer lá Uma confraternização E estamos desmistificando isso aí Estamos unindo motos e carros Beleza? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Aguardo vocês lá A partir das oito horas da manhã Beleza? Beijo no coração de todo mundo É nóis